Pera conta, tudo limpo Hoje é onde que fiquei em casa em mobília Tô nesse saber que vamo morrer Essa sexta não vai me passar mais Tô nesse saber que vamo morrer Ô bebê, fuei Olha o amor de doibá Chula Esse é que gosta de pagar Chula Até o salário acabar Chula Tem pé até que estragar Chula Vamo e bebê pra esse ser o dilema Vamo e bebê pra esse ser o dilema Vamo e bebê pra esse ser o dilema Dilema, dilema, dilema Vamo e bebê pra esse ser o dilema Vamo e bebê pra esse ser o dilema Vamo e bebê pra esse ser o dilema Dilema, dilema, dilema Eu 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 Mas Vamo nessa E eu não vai cessa Eu quero parar de beber Mas essa bebida me parece aqui, buei Vou escolher, marca, porque Dá uma bomba, tipo landa Dá uma meta, pode marcar no corpo, buei Torpo, tu tá obedecer mais Me segura Tu tá obedecer mais Me segura, já tu larga mais Vamo e bebê Vamo e bebê Vem E eu Vamos beber pra esse ser o dilema Vamo e bebê pra esse ser o dilema Dilema, dilema, dilema Vamos beber pra crescer o dilema, 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 dilema Essa bebe é se que eu pensei bebe, tá pensi que a vida é meu e sou bebe Então espera quando tem bebe, tá pensi que o bebe vai te receber Vai chorar sozinha com bebe, porque o bebe também vai te amor a bebe O filho também vai beber, a dia também vai beber A prima também vai beber, a sogra também vai beber I'm not ready, 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 no, 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 no Olha o bapó que do Iba, chula, esse é que gosta de pagar, chula Até o salário acabar, chula, tem bea tem que estragar, chula Vamos beber pra crescer o dilema, vamos beber pra crescer o dilema Vamos beber pra crescer o dilema, 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 dilema Vamos beber pra crescer o dilema, 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 dilema Eu, 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 mas vamos nessa E eu ver mais essa Shelly News, do Limpo Jesus no B Tchau, tchau thee Tchau Obrigado.